Tem que subir o nível, então quem quer uma batalha foda com os caras atacando e respondendo daquele hype, coloca a mão pro alto e vem de barulho, vai que vai! Vem, 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 vem! Manatee virou destruidor de falso MC, cê sabe mano que agora eu já vou denegrir, aí pode crer que isso é um assalto, já destruidor de MC, cê já pode descer do caldo. Entendeu? É agressividade, cê sabe noção, a cê perdeu, aí tá paqueta da misuno, cê sabe nem parceiro, eu pago que eu consumo e assumo presunto, esse cara já vai morrer, cê tá no palco só que você vai descer, eu tô com o mic na mão, cê sabe que é a rajada, por isso que eu tô parado e é pedrada desse cara, cê sabe nem parceiro, eu sou muito mic ligeiro, aí pode crer, esse MC é que é principiante, Só que ele esqueceu de estudar o princípio antes, nem se você entende o fato, e o hot só que você só com o virado, aí pode crer, eu vou além, dou o mic na mão dessa desgraça, eu duvido ele tá bem. Mas com a garimba de novo, mano. Qual foi melhor que você é um grego, destruidor de falsos MC, eu vim pra destruir seu ego. Então cê tá ligado meu parceiro, que vai lá despanca, na moral você gosta da branca, e olha só meu parceirinho, eu faço isso de janta, vou descendo o palco e comemora a vitória com a banca. E você não está ligado, na moral Eu não vou fazer o que está do jeito Eu não vou gravar o que está do mundo mental Na moral é que você não pega o meu flow Fiquei sendo que estou O prato já acabou Você falou que eu vou descer Mas se eu prego, você também vai descer Eu desço sua alma pro inferno Na moral, hoje o seu espírito desce E o que é que eu não vou no canal E você está ligado que eu não vou real Eu ganho até de você se fosse no plano espiritual Mas você não entra comigo Tu tá ligado que aqui você corre o perigo Ah, mas tá ligado que esse é o proceder Você manda bem, mas até minha entidade Já ganhou doce Oh, oh, oh Bem geral, bem geral Tá ligado, mano? E você, eu não abro Camisinha verde, porque é bem rap E você não está maduro Então vamos começar a fazer de verdade Nesse bunker aqui, na mente, na humildade Você corra o alargador, esse é inteligente Da próxima vez, vê se você alarga a sua mente Nunca que pare, você é adivinhador de rima Na moral, neguinho, eu vou chegar na disciplina Tô salingado, lena, você convida hoje Da ciocinha, meu parceiro, eu até tenho hoje Ah, aqui é sem hipocrisia Então adivinha quantas vezes eu ganho doce nesse dia Na moral, eu ganho doce, é mais de mil Se brigar mal, o pico é ruim Esse que eu vou dizer, acende o meu vagabundo Eu dizer assim, eu sei, custo, eu te faço entrezinho Otário, otário, tá ligado, esse é o pecado Você é o penário, mas nós é o bala de embaixada Você não aguenta, camarada, na moral Agora você tá me olhando com essa sua cara de pau Quem quer ver ele morto, joga a mão pra cima, pô Vem! Vem! Eu acho que esse cara deve tá na ânsia Nunca confunda ego com autoconfiança Eu vou ter que te falar Infelizmente esse cara vai empacar A minha rima nunca é asneira Falou de branca, então eu vou botar o final na sua carreira, pô Não sei se você tá entendendo Infelizmente, agora eu já vou batendo nesse cara Vou parar a rima rara Você sabe, né, parceiro? Você não tá repara Você falou tanto de papo Acho que isso é retardado Eu vou ter que manter o meu improvisado Vai na fila mal É assassino de MC Sabe, né, parceiro? O que eu faço aqui no free? Yo! Você falou que ia me matar Só que eu vou me amar Agora eu vou explicar Sabe que o freestyle acostuma Quantas vezes eu ganhei com você esse dia Eu contei e deu nenhuma Só isso mesmo, querido, a beleza É nóis, é nóis Passa o nome pra cá TCO, 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 TCO Não, não, não Você tá ligado, é nóis Vocês viram a reação aí do do ano passado? É nóis, é nóis Então vamos lá, quem que vota? Ok Sem emocionar Voto de PDR, terceiro, válido E agora eu vou ver se isso Quem vota na minha direita? TCO, TCO, TCO Descerou 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 Olha o aboneleão de vermelho e de óculos ali Olha a cabeça dele lá Ó o privado aí Vem trabalhar Que vota na minha direita em Mainart Quem vota na minha direita em Maynard, não pra cima e barulho? Quem vota na minha direita em Maynard, não pra cima e barulho? Aí, eu posso sussurrar quem vocês morreram, sem gastar energia nenhuma, vocês estão gastando. Vou de novo, só mão para o Maynard, só mão assim, só mão. Beleza, baixou. Só mão para o pai, tá vendo? Vocês estão vendo? Um voto Maynard, um voto terceiro round de demorou. Voto de Demoroi, Maynard, Maynard é o grande campeão desse duelo aqui